A sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir. A mulher sábia procura sua felicidade, seu prazer e sua realização pessoal antes e acima de tudo. Procura manter a harmonia nas relações de família, amigos, amores, manter a paz e alegria, a sua volta sempre será seu ideal. Então, finge por vezes que não vê, que não se importa e não discute para provar absolutamente nada. Uma mulher virtuosa pode fazer um homem reescrever sua história e fazer ele descobrir valores que ele nem mesmo sabe que tem. Mulher, seja transformadora sempre. Vocês podem fazer coisas incríveis e uma delas é fazer alguém descobrir realmente o seu valor. Uma sábia mulher sempre busca o silêncio, o encontra consigo mesma e procura ouvir a verdade que está revelada através do seu aquietar. Uma mulher bem resolvida consigo não permite que alguém a machuque, nem muito menos brinque com os seus sentimentos. A recíproca é verdadeira. Uma mulher de alto valor não perde seu tempo com frivolidades, nem mudanismo, nem tampouco perde tempo com alguém que não a considere e nem menos a respeite. Mulher valorosa sabe a hora de chegar num porto no qual ela está sendo esperada e também sabe a hora de partir, Quando não existe mais possibilidades de aprender a ser mulher sem sofrer. Uma preciosa mulher, o sábia, canta na janela, pronunciando a hora de partir, a voar mais uma vez. Eternidade é uma gaiola sem aguilhões. A mulher sábia edifica sua casa, enquanto a tola simplesmente a destrói. Narração Marcel de Lima O sábia, canta na janela, pronunciando a 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 janela, Obrigado.